Acabou, acabou, foi de ralo, não tem mais relacionamento. Comunicado oficial do Felipe Neto, meu povo do céu, ele falou através da assessoria, nem foi, pelo que parece aqui, nem foi o Felipe Neto que falou, foi através da assessoria. Então, eu vou ler o comunicado para vocês, olha. A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa, especialmente aos seus fãs, que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes e chegou ao fim, após quase cinco anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao lado do Felipe, pedimos que não o inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término. Gente do céu, está aí, ó. Comunicado oficial do Instagram do Felipe Neto, meu povo. Ela falou o seguinte, ó. Diante das notícias, comentários e principalmente pela posição assumida por um dos protagonistas, que no caso ela não quer nem citar mais o nome dele, né? Este que em primeira análise deveria resguardar o núcleo familiar que constituiu, evitando especulações e distorções da verdade. Já começou jogando na cara, né? Cabe a mim esclarecer e me posicionar. Vamos lá que é babado isso aqui, hein? Fofocalhada da boa, minha gente. Começou a jogar no ventilador, foi para a rede social e é isso que a gente gosta, né? Pelo visto, a Bruna estava esperando outra coisa do Felipe Neto, porque segundo aí a primeira informação dela, é que ela queria manter essa informação ali entre eles, né? Essas fofocalhadas entre eles. Mas já que o Felipe veio e jogou tudo aí no ventilador já logo de cara, ela resolveu se pronunciar também. Então, se liga, meu povo. Seguindo aqui o que a Bruna falou, hein? No último dia 25, Natal, fui surpreendida com o telefonema do meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos. Felipe Neto colocando fim à nossa relação. Portanto, sim, é verdade, não dividimos mais interesses devido à incomunhão. É a palavra bonita da moça, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu baixar aqui, tem mais coisa aqui, ó. Pra baixo, que não deu pra ver. Tá aí, minha gente. Deu o nome dele, que lá antes ela não quis falar, mas agora ela já falou e foi por telefone. Não é possível, gente. Será que o Felipe Neto assistiu o casamento às cegas? É o fim do relacionamento do Felipe Neto com a Bruna. E segundo a Bruna, ele falou tudo por telefone no dia 25, hein? O que foi que a Bruna falou do Felipe Neto, né? Porque tem muita coisa. E continua a Bruna falando aqui, gente. Já esfregou a cara dele dizendo, né? Que ele terminou por telefone. Eu acho que ele viu o casamento às cegas. Só pode. E ela continua, ó. Tenham certeza, a surpresa de vocês é infinitamente maior a mim, contatada por telefone e mensagens de texto, sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como devem ser entre aqueles que viveram sob o mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias. Eita, não cabe a mim julgar ninguém, muito menos seus motivos. Aliás, ao final, seremos sempre nós com nossas consciências e espelhos. Impossível mentir a eles. Sempre serão os juízes mais implacáveis. Cada um tem o seu. Eita, Bruna. E continua, gente. É cumprida, hein? Nesse momento, buscarei conforto em meus familiares e amigos que nunca me faltaram quando precisei. Todo mais será tratado no tempo adequado e, ao menos de minha parte, de forma serena e madura. Está dizendo que ele não foi maduro. Em meu nome, tanto quanto possível, haverei de ser eu a falar. Olha só porque ele botou a nota lá. A assessoria botou a nota em nome dele, né? E a Bruna, não, está dizendo aqui que haverei eu a falar. Especialmente em respeito ao público e aos meus seguidores. Olha isso. Fofocalhada da boa, minha filha está aí. Chama o filho de vocês para ver junto, hein? Versões existirão muitas. Verdade, uma só. Falou, então, aí... Ih, meu Deus. A ex... Ex Bruna, não, porque ela continua sendo Bruna, né? A ex do Felipe Neto. Gente, será que essa moça vai ficar sempre assim, sendo chamada de ex do Felipe Neto daqui para frente? O que vocês acham? Ou não? A verdade é uma só e ela tem o próprio espaço. Está aí, minha gente, o comunicado oficial do Felipe Neto e a Bruna já rebateu, como eu mostrei para vocês, falando que ela sempre vai vir falar pessoalmente, não por meio de assessoria, para poder informar o público, porque ela respeita. E já que a outra parte, que é o Felipe, não ficou quietinha e veio a público falar, jogou tudo aí na internet, que ela também se dava o direito de vir falar. É babado que fala, né, gente? O que é isso? Meu Deus do céu. Se você está chegando agora, deixa seu like aí para mim, se inscreve no canal. Tchau.